Hora da notícia! Vamos falar sobre o assunto do momento, a nova parceria da atriz turca Damat Özdemir com o ator İlhan Şan. Esse assunto se tornou notícia em várias revistas na Turquia, virando manchete. A própria jornalista Birsen Altuntas fez uma matéria especial falando sobre esse projeto e essa nova parceria. Trago para vocês mais detalhes nesse vídeo. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados! Bora então ficar por dentro da nova parceria da atriz Damat Özdemir com o ator İlhan Şan. que fez a série de sucesso que chegou no Brasil com o nome Esqueça-me, se puder, ao lado de Búrdio Özbek, uma excelente atriz. E agora irá trabalhar ao lado de Demet Özdemir. E como eu falei, várias matérias saíram no dia de hoje falando sobre o assunto. O próprio ator fez um tweet falando sobre essa nova produção que irá fazer ao lado de Demet Özdemir. Na Rede X, ele fez essa publicação com algumas sequências de fotos que fala sobre a locação do filme que será filmada no mágico Erzindian, leste da Turquia, que tem uma linda atmosfera. Lugar onde ele vai trabalhar com Demet Özdemir. Trago para vocês algumas matérias que falaram sobre essa nova produção e parceria. Vamos começar com essa matéria que saiu no dia de hoje, na Alba Vabá, que vem com o título Demet Özdemir se junta a İlhan Şan no novo filme, publicado no dia 28 de agosto de 2024. Alba Vabá, de acordo com Birsen Altuntas, a deslumbrante atriz turca Demet Özdemir viralizou nas redes sociais após a notícia de que ela estrelará um novo filme com o ator İlhan Şan. O filme em questão se chama Dini Vendunir e será dirigido por Ferit Karahan, que trabalhou no premiado filme Okun Tiraj e Demet Özdemir se junta a İlhan Şan. em um novo filme. Devido a sua popularidade após estrelar o drama turco Adin Farah, Demet Özdemir viu um aumento na popularidade, entre outras atrizes da mesma área, recebendo ofertas de diferentes agências na Turquia. Por outro lado, İlhan Şan é um ex-modelo, que virou ator e estrelou muitos dramas promissores, incluindo a série histórica Mermede, O Conquistador e Tempo de Amar, e muitos outros. acreditamos que as duas estrelas farão uma combinação em Dini Vendunir. Vamos aqui para mais uma matéria que vem com o título Demet Özdemir está junto com İlhan Şan. Eles se conheceram no Casamento dos Gênios, assim ficou a tradução aqui. A famosa atriz Demet Özdemir se junta a İlhan Şan no filme Casamento dos Gênios. A dupla interpretará dois irmãos no tão aguardado filme. O aguardado novo filme de Ferit Karahan, diretor de Escu, Sheik, ganhou o prêmio Firprez na sessão Panorama da Berlinale e foi eleito o melhor filme no Golden Orange. Reúne dois nomes famosos. Os belos atores Demet Özdemir e Han Şan estão se unindo no filme cujas filmagens começaram em Erzidjan, em outubro. Özdemir esperou um pouco, embora tenha recebido muitas ofertas de projeto. Após a série de TV, a Jim fará. A dupla de sucesso interpretará dois irmãos no filme. O filme conta uma forte história de família. E aqui, algumas imagens que foram postadas na matéria da jornalista Birsen Altuntas, que trouxe essas mesmas informações em sua coluna no dia de hoje, que eu já li para vocês nos artigos anteriores. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias e novidades sobre a tristurca Demet Özdemir. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!